Mas como eu quero te abraçar loucamente Por exemplo, você pode me seguir O nome eu sem vocês O tempo faz, cai a noite e eu tenho medo Tanto que eu te, mas não dá pra esconder Mas eu cheguei nas noites lágrimas com seu amor Oh, meu Deus, eu magoei, minha dor Eu tenho que esquecer, se não der Eu sei que fosse mais fortes, que é minha dor Minha paixão voltou Oh, mas eu quero te soltar como estou O meu coração não é cacetar Eu tenho que esquecer, se não der Eu tenho que esquecer, se não der Ela me deu terminando Tudo entre eu e ela Visto que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E se pra gente é ver, ficará numa zoa Onde meu coração, vou despeito de raça O que eu digo é seu preto Deve ser abraço, deixa machucar Ainda ganhou os meus sonhos Ainda ganhou os meus sonhos E disse em pouca palavra Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda A página de amigos Como é que eu posso ser amigo O que eu posso ser amigo Que eu tanto amei Mas ainda disse aqui por mim Que tudo bem, mas eu não sei Não sei se eu vou bater Pra continuar a minha vida assim De favor, de morrer o dedo dela E só de ter E só de ter Ela jogou os meus anjos, todos pela janela Deixei pra entender e carar numa boa Hoje que meu coração foi despeito de ar Tu pediu pra querer o beijo triadar Tu tenta me ajudar, ainda brinco os amigos E me desbloquear sua arma, por favor, em pé Não, só não vai, de ver a minha inteira A página de amigo Começo a fazer um ser amigo, diga-me Eu tanto amei Hoje é inteligente aqui comigo, suco dela Mas eu não sei O tempo que eu vou fazer Que é coisa para a minha vida sim E como que você tem na estátua e vem E aí E aí E aí E aí E aí